Boa tarde, está no ar mais um Vem Com A Gente, sejam bem-vindos aqui aos estúdios da TV A7 em Caldas Novas e já peço licença para entrar na sua casa e trazer muita informação bacana para você Hoje o tema desse programa está mais do que especial, nós vamos falar não só sobre inclusão mas sobre autoestima, sobre os cuidados com o corpo, sobre tudo que uma mulher precisa para ser feliz, para ter uma autoestima elevada e bacana E claro que para falar sobre esse tema eu tenho uma especialista aqui numa moda, em um nicho muito especial que é o segmento Plus Size, quero receber aqui a minha convidada de hoje, a Marla da Damas Plus Size Seja bem-vinda Marla! Oi querida, obrigada! Tudo bem? Do ótimo! Prazer em te receber aqui no Vem Com A Gente E aqui no Vem Com A Gente